Tristeza na Globo, sábado de luto na principal emissora do país, infelizmente, acaba de falecer nesse sábado, uma das grandes atrizes da emissora e segundo informações que chegam, eu particularmente não sabia que ela estava lutando contra um câncer de pulmão, enfim, ela estava realmente lutando contra essa doença vamos trazer todos os detalhes dessa triste informação antes, um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal, para fazer isso é só clicar no botão vermelho da inscrição ative o sininho, aí você sempre recebe nossas notificações em tempo real você me encontra também através do Instagram, é o arroba jornalista Fernando Borges gratidão sempre, triste notícia atinge a Rede Globo de televisão nesse sábado infelizmente faleceu no Rio de Janeiro, aos 89 anos, após lutar contra um câncer, gente, de pulmão uma atriz que, como eu disse, fez vários trabalhos, várias novelas na Rede Globo de televisão e que nos últimos tempos, infelizmente, estava fora do ar perdeu a vida, gente, a atriz Yusa Soares muitos com certeza vão se lembrar dela de vários sucessos muito triste e se inscreva no nosso canal, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de se inscrever no canal